Papadinho, tamo chegando aqui na casa do Batman, ah! Aqui, ó, aqui, filho. Olha aqui pra mim. Ah, tá você aí. Ih, papai. Ô, filho, cuidado na hora de posar, ó. Cê vai cair, vai bater a cara no chão e vai rasgar a testa. Ih, calma aí, meu Deus do céu. Tá chegando a hora. Um, dois, três. Já pode pular, vai, filho, pula. Uh, bem. Ai, sou bom nesse negócio de para as quedas aí, né? Para as quedas. Eu tô te treinando faz quatro anos, né, filho? Cê tinha que saber fazer isso. É, ô, papai. Hum? Por que a gente não gosta de ser stop e queda e não para a queda? Porque eu gosto mais do inglês. Ah, sei lá, filho. É porque a gente tá no Brasil, né? Quem sabe lá nos gringos não é stop e queda? Ah, é verdade. É para a queda, porque parou a queda, né? Parou o que tava caindo. E já foi stop e queda. Não, na verdade, eu acho que lá nos gringos é para a chute, filho. Ah, eu não sou muito bom, não. Cê tem que me botar no cursinho de inglês, pai. Ah, filho, lógico que não, filho. O negócio é tocar o terror na cidade, tacar bomba, bazuca, EP lá longe. Ah, papaizinho. É, você não tá lembrando dos planos, né? Opa, verdade, os planos. A gente tem que pegar alguma coisa importante. Porque eu já não lembro, cê tem que lembrar. Como é que é? É o seguinte, filho. A gente vai pegar alguma coisa muito importante na casa do Batman e destruir a casa inteira dele. Depois de pegar as coisas importantes, entendeu? Sério? Mas coisa importante é o que que é importante pra você, né? É, coisas que dá pra mim usar, filho. Tipo, que eu possa vender. Coisas que eu possa ficar mais forte, entendeu? Coisas que é importante pro Batman, só pra mim ver ele mais mal, mais irritado. Ah, sim, papai. Você é muito bom, papaizinho. Só que a gente, ainda bem que você descobriu, né? Que ele tinha saído hoje de casa. E o bagulho é louco, agora a gente vai conseguir. É por causa do meu infiltrado, né, filho? Não sei se você sabe, mas eu tenho uma pessoa infiltrada que é amiga do Batman e ele nem sabe. Nossa, papai, você é um espião. Então eu vou sentar a amiga aqui já. Não, 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 calma. Filho, não faz muito barulho. Vai que ele tá por perto. Ah, tá bom, papaizinho. Vamos descendo aqui. Vai, vamos lá, filho. Pega, porta tá aberta, meu Deus. Não tem porta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Ô, papaizinho. Nossa, achei umas coisas aqui. O que que tem aqui? Vai, maçã. Ah, não é importante. Maçã é importante. Pega a maçã, papai. Guarda tudo. Tem comida de cachorro aqui. Ó. Hã? Eu acho que eu vou explodir tudo isso. Será que é cachorro? Não, não. É comida de cachorro. Filho. Pai. Passando mal. Tô passando mal. Essa comida não é boa, não. Tô irritado agora. Por que que você comeu isso? Não sei, pai. Tem um brinquedo aqui, ó. Eita, pega. Você não entendeu que é brinquedo. Ai, fiquei preso, pai. Nesse negócio. O que que é isso? Eu tenho comida de cachorro. Por que você comeu? Ai. Papaizinho. Eu fiquei preso aqui. Me tira desse lugar aqui. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Só vou fazer uma resposta aqui rapidinho. Para que eu pudesse ir. Ai, meu Deus. Pai, você quase me acertou. Meu Deus do céu. Não sei, filho. Mas eu sou bom de mira. Pera. Nossa, senhora. Pera, filho. Aê. Sobe aí. Nossa. Ai. Ai. Nossa. Ué. Eu esqueci do lugar aqui do cachorro. Cuidado com a coisa que gosta. Isso aí vai acabar me atrapalhando, filho. Não, papai. Nunca fiz isso. É a primeira vez que eu faço caquinha. Ah, é sim. É, deve ser. Vamos meter o louco, pai. Não tem ninguém, ó. Não tem ninguém aqui. Tem alguém. Acho que eu vou começar a tacar fogo na casa, então. Sim. Ô, pai. Vem cá. Volta aqui no bagulho do cachorro. Eu tive uma ideia. Filho, compreendei pra tacar fogo já. Eu tive uma ideia muito boa pra saber se não tem ninguém. Corre. Corre muito. Corre muito. Ideia boa. Onde você tá? Aqui, ó. Aqui, na verdade. Tem alguém em casa aqui, gente. Não faz isso, filho. Se eu tiver alguém, vai descobrir a gente. Caraca mesmo, moleque. Filho, você tá só me atrapalhando. Tá bom. Foi mal, papaizinho. É pra fazer assim, então. Ei. Eu vou queimar você com fogo. Não, 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 não. Não, calma. Uou, moleque doido. Eita, pega. Filho. Bagulho doido. Vou usar uma arma, então usa essa, filho. Hã? Essa é boa? Essa aí que toca fogo, então. Eita, pega. Taca fogo. Ai, meu Deus, pai. Peguei fogo. Agora o meu filho vai morrer. Ai. Nossa, ainda bem que eu tô com a minha roupa à prova de fogo. Eu não morro. Fica, calma. Fica, pronto. Nossa, mas ficou quente, hein. Jesus, amado. Devolve isso aqui na minha mão. Você não tá muito bem preparado pra isso. Já. Deixa eu ver aqui. Tem um dormitório aqui, papai. Taca bala nisso aqui. Eita, pega. Calma, calma. Vai que tem uma coisa importante. Ai, não tem nada, não. Aí, pai. Sai fora. É dormitório. Agora você tem bola de cristal pra saber onde tem as coisas, né? Eita. Papai, acho que eu achei onde o Batman relaxa. Olha aqui, ó. Relax. Relax aqui na frente, ó. Eita, pega. Vamos relaxar, então. Relaxa aí, ô filha da mãe. Eita, pega. Essa aqui. Relaxa aí, pita, pega. Vai, vamos relaxar. Relaxa atacando bomba em todo lugar. Eita, pega. Nossa senhora, acabei com a minha vida. Nossa, destruí tudo? Destruiu mesmo, filho. Isso tá muito bom nisso. Sim. Yakuze. Yakuze. Nossa, papai. Por que a gente não tem um desse lá em casa? Filho, ó. Você lembra que você não sabe, né? Se for muito fundo, você não sabe. Eita, pega. Da hora. Calma aí, meu Deus. Ó, tem um botão aí, ó. Você esqueceu do nosso objetivo, filho? Nossa, que da hora. Que nervoso, pai. Vou subir lá em cima. Falhou. Então, nosso objetivo. Que que é objetivo? Tá bom, Yakuze. Foi bom te conhecer. Nunca mais verei você. Eita, pega. Tá aqui errado. Nossa senhora, pai. Eu quase me matei ali. Mas foi por pouco. Meu Deus, tá. Ô filho, ó, é o seguinte. Hã? Você já viu essa bomba aqui? Hã? Ela é diferente, filho. Toma. Cuidado, dá palminho. Eita, bicho louco. Nossa senhora. Cote muito, filho. Tem piscina. Tem piscina, papai. Eu vou fazer xixi na piscina do Batman. Isso, filho. É isso que eu gosto de ver. Enquanto isso, eu vou tacar no fogo. Nossa senhora. Mijando muito. Nossa. Nossa, a água ficou quente, papai. Eita, pega. Nossa senhora. Taca tudo na piscina. Já era essa piscina, papai. Pronto. Agora que a gente... Corre, corre, meu Deus. Vai explodir tudo. Papai, não tô achando nada de importante aqui. Hã? Não tô achando nada de bom aqui, não. Tô ficando com fome, pai. Eu... Vamos ver se a gente achou alguma comida. Não. Eu tenho uma comida aqui, filho. Mas eu não sei se você vai gostar muito, não. Sério? Aham. É o olho de aranha. Tem cozinha aqui, papai. Eita. Deixa eu ver. Tem maçã. Tem maçã. Tô comendo aqui umas maçãs nervosas. Filho, cadê vocês? A casa é muito grande. Tô perdido. Calma aí. Tô preso na cozinha aqui. Eita, pega. Tô chegando. A casa vai ficar pequena. Cheguei, meu Deus do céu. Eita, pega. Nossa, pai. Você tá metendo louco aqui, hein. Ai, pai. Pegou fogo em mim. Filho. Papai. Essa roupa aqui não aguenta muito. Você vai fazer caquinha ainda. Olha aí, ó. Eita, pega. Salvei, viu. Não precisa se preocupar. Nossa, eu acendo que era o chuveiro aqui que eu tinha ligado. Olha aí, ó. Eita, eu sou esperto. Eita, pega. Não dá pra passar mais aqui. Filho, é pra queimar. Não é pra sobrar. E agora? Como é que eu passo aqui, pai? Tá, deixa comigo. Ah. Ah, peguei fogo de novo. Vou morrer. Pai, socorro. Ai. Meu Deus, pai. Foi por pouco essa. Ô, pai. Preciso de mais comida. Nossa, filho. Preciso de uma comida boa. É um monte de fome. Uma comida boa dessa vez. Porque essa aqui não tá me dando bom, não. Regeneração. Filho, tô tentando só tirar água aqui rapidinho, bro. Boa. Ô, pai. Deixa eu ver aqui uma comida boa. Ah, você quer uma comida boa? Então toma. Sim. Nossa, essa é boa, hein? Nossa, que gostoso. Muito gostoso, papazinho. Ô, filho, vem pra cá. A gente não viu aqui ainda. Ai, queimei minha mão. Eita, tem uns cogumelos doidos aqui. Vou tacar louco. Muito legal. Que louco. Eita, pega. Nossa senhora. Nossa, acabei buraco ali. Tá, pega. Papai. Eu tô meio que perdido aqui. Vou enganar nessa janela aqui, ó. Pei, 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 pei. Cuidado. Nossa, espera. Calma aí. Essa casa é muito grande. Tacar um bagulho ali, ó. Aquela janela. Não, 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 não. Tacar um bagulho ali, ó. Não, não, não. Pou. Eita, pega. Janela louca da pega. Rebendo. Ô, filho. Mas é o split, não é assim as coisas? Pai, a gente não tá achando nada aqui nessa casa. Vamos ver, né? Ô, filho. Eu consigo queimar a casa inteira, filho. É fácil. É só a gente mirar de um vidro, ó. E aí daqui eu acerto lança-chama, tá vendo? Nossa, que da hora. Vou, vou me destruir ali, ó. Fui todo a casa do Batman. Quero ver seu Batmanzinho ruim. Você não é de nada. A gente quebra a sua casa inteira aqui. Mete o louco de verdade. Pronto, filho. Tá com fogo de tudo. Eita, pega. Ô, ele vai ter uns prejuízos, né, papai? Ó, vomiteu, louco. Pei. Eita, pega. Ô, pai. Oi, filho. A gente não acha nada de bom nessa casa doida. Né? O quê? A gente não acha nada de legal nessa casa. Sim, a casa é uma porcaria. Eu não tenho que passar mais, não, filho. Vou sentar bala nos vidros ali, ó. Pão. 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 Ô, pai. Essa minha arma é de brinquedo. Mas de verdade... Papai, tem os guardas do Batman que estão aqui. Pera, filho. Pera. Os guardas. Socorro. As minhas arminhas acabaram. Pera, deixa eu só acabar com isso. Ai. Ai. Meu Deus. Meu Deus, pai. Socorro. Nossa, apaga isso daí. Pelo amor de Deus. Pai, tem um negócio aqui, ó. Pera aí, filho. Pai, eu achei um negócio aqui. Que negócio... Meu Deus, é uma super armadura. O bagulho do Batman. Calma aí que eu vou pegar. A super armadura. Tem que pegar uma aí, filho. Nossa, olha. Mas não cabe em mim, pai. Toma pra você. Eu tô pegando aqui. Eba, armadura. Armadura do... Mas, pai, essa armadura parece de papel. Deixa eu ver. Tem um bagulho louco aqui, papai. No chão. Não, calma. O que é isso aí, é uma... Não sei. Filho, cuidado. Meu Deus. O quê? Cadê, cadê? Filho. Ai, meu Deus. Pai, você me salvou na hora. Salvei bem na hora, filha. Sabe por quê? Nossa, você usou a arminha. Usei minha arminha e a armadura do Batman. Meu Deus. Meu pai, ele é o herói. De verdade. Olha que bagulho feio. Meu Deus do céu. Eu sei a cabecinha do Batman. Nossa, eu vou morrer de verdade agora. Meu pai... Meu pai me matou. O meu... Bebê. O meu pai, ele é um doente mental. Por que ele fez isso, pai? Vem aqui. Vem cá, comigo. Eu já tinha acabado a nossa missão, filho. Ah, tá bom. Eu não tava valendo mais, então. Eu não precisava mais de você. Nossa, eu sou descartável? É, filho. Isso aí. Eu sou o Coringa, entendeu? Eu sou o mal. Vem cá, o Coringa Batman. Vem comigo aqui. No rolê aqui na frente. Ô, pessoal. Esse aqui foi o Zordes do filho do Coringa. A gente veio invadir a casa do Batman. Mas, ó. Vou falar um negócio pra você, hein. Vou te falar uma coisa, o... Sal do Ifeiroz, né? Você, o Ifeiroz. Você que é o tal do Ifeiroz? Eu que sou o tal do Ifeiroz, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. O cara é um monstro, como pai. Eu sou um monstro. Tipo, nos dois sentidos. Eu acabei matando meu filho sem querer. E por causa que eu consegui salvar ele bem a tempo. Ao mesmo tempo que eu sou bom, eu sou ruim, entendeu? Se é ruim, você é bom ao mesmo tempo. Ô, eu acho que essa casa aqui dele tá muito de boa, velho. O que você acha de a gente fazer uma brincadeira ali, ó? Eu acho que tem pouca coisa destruída ainda. Eu acho que tá... Eu acho que, na real, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente não pode terminar esse vídeo com a casa do Batman intacta. Por quê? Volta, agora eu já tô fazendo a mesma parte. É, agora sim. Agora sim o bagulho tá louco. Eu quero ver muito like nesse vídeo, que a gente tá acabando com a casa do Batman, mano. Tá destruindo, o Batman nunca mais vai morar nessa casa. Hã? Nunca mais vai viver aqui dentro. Não tem como. Na verdade, a gente nunca mais vai perdoar o Coringa. Nunca vai chegar... Mano, sério, vai pegar uma raiva do Coringa que não tem jeito. Mano, você imagina, pessoal. Vocês fazendo uma casa desse tamanho e aí chega alguém e destrói desse jeito. Não tem como. É impossível. Não, agora, sério, eu vou fazer isso na vida real, gente. Você dá muita raiva. Nossa, já pensou, mano, se tivesse o Coringa de verdade? Fazendo isso daqui? Nossa, esse cara não é difícil pra matar esse Coringa, mano. Sério, esse cara não dá, não dá, sério. Não dá. Por causa que esse cara é muito fecho. Mano, a gente acabou com o mapa já. Agora sim. Agora sim gostei. Pessoal, agora eu posso encerrar o vídeo. Eu não poderia encerrar o vídeo com a casa intacta, mano. Calma, falta um pouco ainda. Falta um pouco? Pessoal, vai deixando o like, então, enquanto a gente vai terminando de estourar o mapa aqui. E não esquece, não esquece de compartilhar o vídeo que é muito importante, tá bom? E me segue nas redes sociais que estão na descrição, junto com o canal do Ife Heróis também, que ele grava bastante, Who's Your Dead? Vai lá ver no canal dele. Vocês devem já conhecer, mas você não conhece? Você vai lá, devorou? É nóis. Até a próxima. Um beijo e um abraço do bebê Coringuinha e um beijinho e um abraço do Coringa Batman. É, o Coringa é um monstro. Você é Coringa Batman. Que Coringa é Batman? Eu não tô mais de Batman, filho. Eu odeio o Batman. O Batman é meu inimigo. Então tchau, galera. Fui.